O que é normal? Vocês são normais? Mas nem todos estamos armados com a nova mania dos quadrinhos O que quer que eu faça? Fomos banidos Fomos banidos Como o cara numa lista? Fomos banidos Pela Liga Nacional da Decência Eles são fascistas Não são católicos Tá, dá na mesma Meu nome é Dr. William Bolton Marston E eu sou criador da Mulher Maravilha A Mulher Maravilha é uma carta de amor Ela é uma fantasia Ela vem de um lugar bem distante Onde há beleza, justiça e respeito Eu escrevo o que eu vejo nas mulheres que eu conheço Mulheres são justas, fortes e capazes Quanto a Mulher Maravilha Pra vocês, a Mulher Maravilha é uma história em quadrinhos Mas ela é a minha vida Ela é uma história em quadrinhos 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 Legenda Adriana Zanotto